O Jornal de Itazubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa tarde, webespectadores! Hoje é dia 27 de julho de 2017, hoje é quinta-feira. Estamos ao vivo pela nossa página TV Itazubá no Facebook e também você pode acompanhar a TV Itazubá através do seu computador, do seu tablet, da sua Smart TV, através do site www.tvitazubá.com.br ou através do seu aparelho de smartphone, é só baixar o aplicativo TV Itazubá. Vamos aos destaques da edição de hoje. E o prefeito de Itazubá, Rodrigo Rieira, fez uma declaração exclusiva para o Jornal de Itazubá ontem, no Teatro Cristiano Rieira. E esta semana está acontecendo a colônia de férias para os alunos da Rede Municipal de Ensino, lá no Teatro Municipal. E um acidente envolvendo três veículos mata motorista e deixa feridos na BR-459, próxima à cidade de Pireguinho. Assistam estas e outras notícias, agora aqui no Jornal de Itazubá. E 31 produtores de café do sul de Minas receberam nesta semana certificados internacionais. Quem reconheceu a qualidade dos grãos foi uma empresa holandesa, em parceria com o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. A vantagem para eles é que agora o café poderá ser vendido em um preço bem melhor. Para conseguir a certificação do café, é preciso cumprir uma série de exigências. Ao todo, são 28 pré-requisitos especificados pelo IMA para garantir que as fazendas estejam dentro dos padrões. Entre eles, a responsabilidade com o meio ambiente, como preservar cursos d'água e a mata em volta das lavouras. Os apanhadores também precisam ter condições adequadas de trabalho. E uma agência bancária foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira, na cidade de Conceição Aparecida. Segundo a polícia militar, pelo menos seis homens armados atiraram contra a porta de vidro da agência, que fica na Praça João Barbosa Sobrinho, por volta da uma da madrugada. Ainda de acordo com a polícia militar, a quadrilha entrou no banco e, com explosivos, abriu um dos cofres da agência. Logo depois, eles atiraram em placas de sinalização e no comércio local. A polícia não soube informar se os suspeitos conseguiram levar alguma quantia e dinheiro. Os militares encontraram balas e algumas dinamites no local, que não explodiram. O local está isolado, aguardando a perícia. Os suspeitos fugiram em uma caminhonete. Até o momento, ninguém foi preso. E assistam a seguir. Justiça derruba liminar, que barrava aumento de impostos. E a operação Cobra, nova fase da Lava Jato, leva o codinome de principal investigado. Após intervalo comercial, voltaremos com mais notícias, aqui no Jornal de Itarjubá. O posto da Sociedade dos Motoristas está há 61 anos no mercado, oferecendo combustíveis confiáveis para seu veículo. Temos o diesel S10, gasolina aditivada, comum e etanol, além dos produtos com a qualidade Shell. Com preço justo e bom atendimento. Aberto 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Venha conferir. Avenida Padre Lourenço da Costa, número 409, bairro São Sebastião. Telefone 3622 4621. E o pedido para suspender a liminar que anulava o decreto de aumento da alíquota do PIS com fins sobre combustíveis foi acolhido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região nesta quarta-feira. A decisão foi tomada pelo presidente do órgão, desembargador federal, Hilton Queiroz. No recurso que encaminhou ao Tribunal Regional Federal, a Advocacia Geral do Aguil argumentava que o governo não teria recursos disponíveis para o funcionamento da máquina pública, caso a liminar que suspendia o aumento de impostos sobre os combustíveis fosse mantida. E a nova fase da Operação Lava Jato, defragrada nesta quinta-feira, recebeu o nome de Operação Cobra. O nome é uma referência ao condinome dado ao principal investigado nas tabelas de pagamentos de propinas apreendidas no setor de operações estruturadas do Grupo Odebrecht. O principal alvo das investigações da 42ª fase da Lava Jato é o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Ademir Bendini. Ele e pessoas a ele associadas são investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o ex-presidente e pessoas relacionadas a ele teriam tido vantagem indevida por conta dos cargos deles para que a Odebrecht não fosse prejudicada em contratações da Petrobras. E assistam a seguir. E o prefeito de Itajubá, Rodrigo Rieira, fez uma declaração exclusiva para o jornal de Itajubá. E esta semana está acontecendo a colônia de férias para os alunos da Rede Municipal de Ensino no Teatro Municipal. E um acidente envolvendo três veículos mata motorista e deixa feridos na BR-459, próxima à cidade de Piranguinho. Após o intervalo comercial, voltaremos com mais notícias para vocês. Oficina e Autopeças BJ, com guincho 24 horas. É só ligar 3623 1400, 3623 1400. Oficina em geral, mecânica, elétrica, serviços de torno, posto de molas, funilaria, pintura, injeção eletrônica a diesel e muito mais. Oficina e Autopeças BJ, direção Jair e Roberto, BR-459. Saída para Pouso Alegre, em frente ao posto do Guido. Guincho 24 horas, 3623 1400. Oficina e Autopeças BJ. E ontem, a equipe da TV Itajubá esteve no Teatro Municipal Cristiano e Rieira, onde está acontecendo esta semana a colônia de férias para os alunos das escolas municipais. E lá encontramos o prefeito de Itajubá, Rodrigo Rieira, que fez uma declaração exclusiva para o jornal de Itajubá. Acompanhe a reportagem com o repórter Edoni. Todos têm que conhecer. Eu falo sempre para as pessoas que uma coisa é ouvir falar do teatro e do parque. Outra coisa é quando você está aqui no teatro e no parque e possa ver fisicamente o que nós estamos fazendo. E só anunciando, até não poderia deixar, cada dia uma conquista. A pista de kart de velocidade, que nós estamos terminando, hoje está asfaltando a pista, é um cartódromo internacional. Nós vamos ver aqui pilotos, ex-pilotos de Fórmula 1 aqui dentro, pilotos que vão virar pilotos de Fórmula 1 aqui, frequentando. Motorhome da Honda, da Kawasaki, de Yamaha, de outras marcas aqui em Itajubá também. Um campeonato mundial e até um campeonato nacional também, aqui dentro de Itajubá. Vou pedir para o senhor concluir já já, e vou pedir para o nosso editor colocar, escreve aí embaixo, exclusivo, viu? Então, para o pessoal prestar atenção. Como é que vai ser mesmo, Rafael? Exclusivo. É a primeira vez que eu já anuncii o cartódromo, é internacional. Nós teremos provas aqui de kart com pilotos de Fórmula 1, ex-pilotos de Fórmula 1. E, sem dúvida nenhuma, nós veremos ainda muitos dos nossos jovens que estarão aqui no kart e no futuro nós os veremos na Fórmula 1. Guarde sempre isso que eu estou dizendo em 2017. Daqui ainda sairá um grande piloto de Fórmula 1 no futuro. E na Colônia de Férias, que está acontecendo no Teatro Municipal, nós podemos acompanhar as várias atividades lúdicas e histórias contadas pelos coordenadores. Vamos acompanhar um trecho da reportagem com o Edoni. Agora o TV Itajubá News conversa com a presidente da associação do bairro Pessegueiro, a Mônica. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, querida. E você? Mônica, por que você reuniu as crianças e trouxe as crianças aqui para a Colônia de Férias? Como a gente é um bairro rural, a gente não tem muito acesso às coisas que acontecem na cidade. E a Secretaria de Cultura deu essa abertura para a gente trazer as crianças para poder participar também desse movimento. É importante para eles terem acesso. E pela distância, eles não têm condição de virem sozinhos. Então nós fechamos uma parceria com a Secretaria de Educação, com a Mariângela. Ela cedeu o ônibus para que a gente trouxesse as crianças. E a Secretaria de Turismo abriu esse espaço para que eles pudessem participar. Então a importância é muito grande trabalhar com crianças e incentivar as crianças a participar desse movimento. Com certeza. Eles têm que ter acesso à cultura, né? Conhecer o que a cidade tem para oferecer. E esse projeto que eles estão fazendo é muito interessante. Para eles é um nível de conhecimento, uma riqueza no conhecimento muito grande. Lá no bairro do Persegueiro, qual o trabalho que existe hoje com as crianças do bairro e da comunidade? Na verdade, hoje não existe nenhum trabalho. Nós assumimos agora em janeiro a associação. Estamos reformando a nossa sede. Onde a gente vai ter várias atividades para que eles possam interagir, né? Então nós vamos ter aula de informática, vamos ter aula de idioma, vamos ter reforço escolar, vamos ter aula de teatro, de pintura. Então assim, para a gente poder agregar que essas crianças não ficam só naquele... O meio rural é muito difícil. Eles não têm atividade nenhuma e acesso a nada. Então a gente está construindo esse espaço para que eles possam ter acesso. Muito obrigado pelas suas declarações. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bom a presidência sua. Obrigada, obrigada. E em breve você vai poder acompanhar a cobertura completa deste evento no programa TV Itajubá News, aqui pela TV Itajubá. E uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas depois de uma batida entre três veículos na tarde desta quarta-feira na BR-459, próximo a Piranguinho. O motorista de uma caminhonete que ficou em estado grave foi socorrida de helicóptero para o Hospital Samuel Libânio, em Pozo Alegre, mas não resistiu e morreu horas depois. Segundo a polícia rodoviária, o acidente aconteceu quando uma caminhonete invadiu a contramão e bateu em um caminhão, atingindo outro carro que passava pela rodovia. Conforme o corpo de bombeiros, três mulheres e uma criança de sete anos ficaram feridas no acidente. Três pessoas foram levadas para o Hospital Escola de Itajubá. Até a última atualização desta reportagem, a polícia ainda não havia informado mais detalhes. E agora o Jornal de Itajubá vai divulgar as vagas de emprego disponíveis esta semana aqui em Itajubá e região. Vamos acompanhar? Tchau, tchau. Agora vamos às notícias econômicas de hoje. Esta manhã o dólar começou com alta de 0,41% e foi contada a R$ 3,15, enquanto que o euro entrou com alta de 0,26% e foi contada a R$ 3,69. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas variam com mínima de 9 graus e a máxima prevista é 23 graus. Neste momento aqui em Itajubá está fazendo 16 graus e a umidade relativa do ar está a 79%. E este que você está assistindo ao vivo pela nossa página TV Itajubá no Facebook é o Jornal da Itajubá, que é o jornal diário que nós produzimos aqui na TV Itajubá. E você pode também acompanhar toda a programação da TV Itajubá entrando no site www.tvitajubá.com.br Aí você assiste no seu computador, no seu tablet ou na sua Smart TV. E para você assistir no seu aparelho de smartphone, baixa o aplicativo, esse aqui é a TV Itajubá. Através do aplicativo você assiste no aparelho de smartphone, um aparelho como esse, em qualquer lugar que você estiver deste planeta. A TV Itajubá é uma TV de alcance mundial porque ela está dentro da maior rede mundial de comunicação, que nós chamamos de internet. Então, por conta disso nós atingimos a marca de 90 mil acessos no mês de junho. São 3 mil acessos por dia que nós temos na TV Itajubá. E isso graças a você, graças a Deus e a você que nos acessa todos os dias, que assiste a programação da TV Itajubá todos os dias. Aqui vai o nosso muito obrigado. E para você que é empresário, faça o seu comercial conosco. Os telefones estão aqui, 3621-4600, 3622-4772 ou 999-861444. E lembre-se que esse número é um número muito considerável, né? São 3 mil pessoas assistindo a TV Itajubá por dia. São 3 mil pessoas que podem ver a sua marca por dia, o seu produto ou a sua loja, né? A sua empresa, considere esses números e faça o seu comercial aqui conosco. A TV Itajubá está aberta a muitas outras possibilidades. Se você também tem a habilidade de fazer algum programa, nós também estamos abertos a isso. Converse conosco, ligue para nós ou venha até aqui, que a gente conversa com vocês sobre a possibilidade de criação de um programa voltado para as artes, para qualquer área da nossa cidade aqui, né? Da nossa região. Ou da cultura, né? Da ciência e tudo mais. Lembre-se que a TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Boa tarde e até amanhã. Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Tchau. Tchau.